A Assembleia Legislativa promoveu um ato parlamentar solene em homenagem aos 67 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Florianópolis e região. Criada em 1951, a associação começou organizando a categoria na região em torno da capital, mas se expandiu ao longo do tempo e atualmente possui subsedes em Joinville e Lages e conta com mais de 9 mil associados, todos trabalhadores na saúde dos setores público e privado. Durante a cerimônia, a presidente da entidade, Simone Huggman, destacou a evolução do sindicato ao longo de sua história. Nesses 67 anos o sindicato teve um crescimento que hoje a sociedade como um todo percebe, tanto em filiações como o poder de organização, o poder de intervenção junto aos diversos patrões, ao governo do Estado. E eu penso que um dos maiores ganhos foi justamente esse, o crescimento da organização da categoria. O ato parlamentar foi conduzido pela deputada Luciane Carminati, do PT, que destacou a importância do sindicato para trabalhadores que sofrem pressão diariamente. Muitas vezes esses trabalhadores atuam e enfrentam locais de trabalho sem condições, sem equipamentos adequados, com uma sobrecarga de trabalho e até com ausência de profissionais, porque nem em todos os lugares a gente tem a equipe completa. Mas eles precisam dar o seu melhor, com muito profissionalismo, com muita dedicação. A deputada falou ainda sobre a contribuição da Assembleia Legislativa na discussão de temas de interesse da categoria e na aprovação de leis que garantem melhores condições de trabalho. A Assembleia tem protagonizado e tem sido palco de muitas lutas por salário, por carreira, na denúncia do jeito como também o governo investe mal na área da saúde, dos pacientes que ficam nos corredores. Então não é só uma luta do trabalhador da saúde, mas é também uma luta pela saúde da população.